Olá, boa tarde pra você, eu sou Alessandra Bastos e está no ar o Governo Agora. Cena de filme, vítimas de um acidente aéreo são resgatadas no aeroporto de Guarulhos. Tudo não passa de uma simulação, mas a ideia é garantir treinamento e capacitação para agentes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SAMU, Defesa Civil e Agência Nacional de Aviação Civil. A turbina pega fogo e um avião cai nos arredores do aeroporto de Guarulhos. Em pouco tempo, as chamas consomem toda a aeronave. Em minutos, os bombeiros chegam para controlar o incêndio. As vítimas são resgatadas. Muitas estão gravemente feridas. Nada disso é verdade, mas poderia ser. Trata-se de um treinamento para articular as ações dos agentes que atuam em acidentes aéreos. Assim que são resgatadas, as vítimas são encaminhadas para esta zona de triagem, que fica em uma área mais afastada do local do acidente. Na zona verde, ficam as pessoas que não sofreram ferimentos tão graves. Já nas lonas, que são de cor amarela e vermelha, estão os pacientes que demandam melhores cuidados. E aqui, recebem os primeiros socorros. A prioridade não é qual paciente nós vamos atender, mas quanto maior o número de pacientes conseguiremos atender. Ao todo, 20 instituições participam da simulação. Corpo de bombeiros, polícia militar, SAMU, paramédicos do aeroporto e defesa civil atuam diretamente no acidente e precisam treinar as ações coordenadas. Esse tipo de treinamento nunca foi feito aqui em Guarulhos. Nós precisamos treinar para na hora que ocorrer, se ocorrer, a gente saber o que a gente vai fazer. Cada um, cada ator na sua área de atuação. Isso aqui foi uma excelente experiência, porque a defesa civil, o CIEG, conseguiram juntar uma quantidade enorme de atores numa operação de alguma complexidade e, na nossa opinião, a gente viu que foi um sucesso total e eles estão de parabéns. O treinamento contou com o apoio das Forças Armadas. As 90 pessoas que desempenharam o papel de vítimas são recrutas da Força Aérea. Se tiver que acontecer, a gente saber como lidar nessa situação. E é uma experiência única, senhor. Está todo mundo já preparado para se caso aconteça algo desse tipo. É perfeito. A Receita Federal divulgou hoje de manhã o resultado da arrecadação de tributos federais e contribuições previdenciárias do mês de março deste ano. De acordo com os técnicos, os números estão dentro do esperado. Em março deste ano, a arrecadação de impostos, contribuições e outras receitas federais somou R$ 109,8 bilhões. Em comparação a março do ano passado, já descontada a inflação, houve queda de 0,58%. Já as receitas de janeiro a março de 2019 somaram R$ 385,3 bilhões, com crescimento real de 1,09%. A arrecadação administrada pela Receita Federal nos três primeiros meses deste ano chegou a R$ 371 bilhões, com aumento real de 0,52%. As nossas expectativas estão dentro dos parâmetros do mercado. Então, houve uma revisão no mês anterior da previsão de receita, da projeção de receita e essa revisão mostrou uma proximidade muito grande do resultado com aquilo que nós estávamos projetando. A gente considera que projeção e realização estão dentro do esperado. O governo agora termina aqui e acompanha a gente também pelas nossas redes sociais. Nos encontramos na próxima edição.